Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, tá? Hoje, no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês uma receitinha de um cuscuz. Eu, como toda boa nordestina, amo cuscuz, só que esse que eu vou mostrar hoje, pessoal, é um cuscuz de arroz, tá? E feito em uma peça da Tapaué, no micro-ondas, tá? Já vou pedir a você que não é inscrito no meu canal, que se inscreva, deixe o seu like, comente o que acharam dessa receita, se vocês conhecem esse tipo de cuscuz, tá? Se vocês gostam, mesmo que não sejam nordestinos, né? Tenho muitas amigas aqui de São Paulo que simplesmente são apaixonadas por esse prato tipicamente nordestino, tá? Já vou pedir pra você também se inscrever, curtir, comentar, compartilhar os vídeos das minhas amigas do grupo Hashtag Amigas Tapaué. Vou deixar o link do canal de cada uma aí na descrição do vídeo, tá? Vai lá dar uma forcinha pras meninas, tá? E vocês, meninas, ó, beijo grande. Vamos lá, vamos começar. Eu vou virar a câmera pra baixo. Mas antes, vou mostrar pra vocês aqui, ó, onde que eu vou fazer o cuscuz. Vou fazer no instante gourmet, tá? Ele é de 430 ml. É uma peça de micro-ondas, é assim, ó. É uma peça que foi desenvolvida para fazer omelete, né? Mas que como é de micro-ondas, dá pra você fazer qualquer tipo de receita no micro-ondas que comporte nessa peça. Vem com esses furinhos aqui pra sair do ar, né? Com essa partezinha, é... Tipo com uma texturazinha, pra facilitar na hora de tirar e não deslizar da sua mão, tá bom? Super fácil de lavar, pequenininha, compacta, pra guardar, né? Muito útil. Aqui em casa eu não gosto muito de fazer omelete. Eu faço geralmente cuscuz mesmo, tá? Só que eu faço cuscuz de milho. Hoje eu vou fazer de arroz. Eu não como arroz, tá, gente? Na minha dieta não tem arroz, nem integral, mas o cuscuz de arroz eu não consigo resistir. Só que eu não compro também sempre. Eu compro de vez em nunca. Aí, esse instante gourmet, ele é R$59,90 e tá por R$41,90 nesse vitrine. Se você não tem e quer adquirir, essa é a hora, tá? Então vamos lá aos ingredientes. Eu vou mostrar outra peça que eu vou... Que tem aqui também nesse vitrine, na hora que eu for colocar os ingredientes, tá? Então vamos lá. Vou virar aqui pra baixo pra vocês verem. Desenrolada essa receita aqui. Espero que esteja dando pra ver direitinho. Eu acho que tá dando pra ver, mas... Deixa eu virar mais um pouquinho aqui. Vou mostrar aqui na tigela, né, gente? Que fica melhor pra vocês verem colocando os ingredientes. Então, eu vou colocar aqui, ó... 500ml de... É... 500ml de... Flocão de arroz, tá? Eu peguei o pacote, despejei nessa tigela. Essa tigela eu já mostrei pra vocês ontem. Ela estava disponível pra venda aqui também. Nesse vitrine. Ela é a tigela floresta, tá? Aqui no vitrine ela tá só em outra cor. Preço promocional. O valor dela é... 44,90. Tá aqui. Se comprar duas, sai por 29,90 cada. É a mesma. A tigela floresta muda só a cor. Porque aqui é um rosa, tipo um rosa. E aí... Eu coloco. Tem gente que não coloca. Mas eu coloco. Eu gosto de colocar porque dá uma liga, sabe? Fica mais ligadinho, mais... Fica aquela farinha. Eu gosto de colocar aqui o... Polvilho. Aqui eu tenho 180... 180 gramas de polvilho. Ou ML, né? Que eu usei uma xícara medidora. Essa é a tagelinha, tá gente? Essa tagelinha ela é de 150 ml. Também tá disponível aqui no vitrinho. Tá? Tá 15,90 cada uma. O valor dela normal é 24,90. Tá por 15,90. Essa daqui eu uso geralmente pra... Colocar ketchup na mesa. Quando a gente faz o dia do cachorro quente. Ou da batata. E aí eu vou colocar 2,5 ml de sal. Tá? O sal é a gosto. Se você quiser mais. Depois eu experimento. Se tiver precisando de um pouquinho mais. Aí eu coloco mais. Aí eu vou... Tô usando aqui minha tigela murano. Ela é de 4,3 litros. Tá? Aí antes de colocar a água. Eu gosto de misturar, né? Pra misturar o sal. Pra misturar os ingredientes. Nesse do arroz aqui. Nesse flocão do arroz. Às vezes a gente encontra esses pontinhos pretos aqui, ó. Mas isso aqui é aquele... São sujeirinhas do próprio arroz. Na verdade não é nem sujeirinha. A gente fala. É... Alguma coisinha que tem do arroz mesmo preto. Mas aí se não quiser tirar pode fechar. Não tem problema nenhum. Ó. O flocão é igualzinho o flocão do... De milho. Só que de arroz. Tá? Aí geralmente eu não coloco nada medido, né? Eu vou colocando no olho. Porque como eu já tenho o costume de fazer cuscuz desde criança, né? Mas hoje eu coloquei aqui um litro de água. E vou acrescentando aqui de acordo com a necessidade. Depois eu falo pra vocês quanto que eu usei de água, tá? É muito fácil essa receita. Dá pra comer com margarina apenas. Ou quem gosta. Quem é nordestino geralmente gosta de comer com carne. Com ovo, com frango, né? Com sardinha. Muita gente gosta de comer. Vou molhar mais um pouquinho. Porque como vai ser feito no micro-ondas. Tem que ser um pouquinho mais molhada do que... Quando a gente vai fazer na cuscuzera tradicional, né? No fogão tradicional. Então aqui já tá bem molhadinha. E agora eu vou deixar ela descansar por uns cinco minutinhos. Como hoje aqui em São Paulo tá muito, muito calor. Eu acredito que não vai nem precisar de cinco minutos. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês como que tá. Vocês conseguem ver. Tá bem molhada, tá vendo? Bem encharcada. Aí eu deixo aí descansando um pouquinho, tá? E assim que tiver no ponto eu volto pra mostrar pra vocês. Vou deixar tampadinho aqui, ó. Tá? E aí enquanto isso eu vou dando uma lavadinha nessa loucinha aqui que eu já sujei. Eu usei aqui de água... Deixa eu ver quanto que eu usei de água. Duzentos... Duzentos... Quatrocentos ml de água eu usei, gente. Tendo seiscentos aqui. Então eu usei quatrocentos ml. Essa jarrinha aqui é de um litro, tá? Então eu volto já já pra mostrar pra vocês o resultado. Assim, ó. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. A massa já ficou no pronto, no ponto, né? Eu já peguei, porque ela fica cheia de bolinhos, como vocês podem ver aí. É um pouquinho diferente do flocão de milho, tá? Esses bolinhos aqui, quanto mais você aperta com a mão, mais o bolinho forma, né? Eu já dei uma soltadinha. Peguei com a mão mesmo. Lavei minha mão, claro, né? Dei uma soltadinha nela. E agora é só colocar no instante gourmet. Tá vendo que às vezes aparecem algumas casquinhas, ó? E às vezes aparecem também alguns pedacinhos da palha do arroz. Né? Aí é só fazer a seleção na hora de colocar. Ou deixo com tudo. Na hora que for comer, vai tirando. Ou como com tudo, sei lá. Enfim. Aí agora eu vou fazer aqui. Não vou fazer muito, tá, gente? Por que eu molhei um pacote inteiro? Porque aqui em casa todo mundo gosta. Não vou fazer pra eles agora, porque eles não estão em casa. Tá? Só meu filho mais novo tem em casa, mas ainda está dormindo. E eu vou fazer só para mim. Tomar café. Ó, vou colocar só um pouquinho, porque... Se deixa, se coloca... Ó, coloquei só na metade, tá? Sem apertar assim. Coloquei soltinho. Aí a gente coloca, põe a tampinha e leva no micro-ondas. Eu vou colocar um minuto, mas quando tiver com 30 segundos eu vou dar uma olhada pra ver se já está bom. Tá bom? E aí eu já volto pra mostrar pra vocês. Molhei o pacote inteiro. E aí essa parte aqui da Murano, essa outra aqui, eu vou colocar na geladeira. E vou fazer a noite na cuscuzeira tradicional, porque eu vou fazer pra todo mundo. Tá bom? E esse daqui eu vou fazer agora para mim. Tá bom? Já volto. Prontinho, gente. Já está pronto. Acabei de tirar. Olha só. Ó, tá suadinho ali. Tá? Eu coloquei um minuto e um minuto foi o suficiente. Tá prontinho. Vocês não conseguem ver direitinho daí. Parece arroz, né? E está quente, muito quente. Na hora de abrir, gente, é importante vocês fazerem esse movimento. Ó, abrir, virado pra lá. Tá? O vapor não queimar seu rosto. Aí agora eu vou colocar aqui. Eu não como tudo isso. Vou colocar só a metade. Tá? Até comeria, né? Mas eu estou com um pouco de pressa, porque eu vou sair daqui a pouquinho. E aí eu não vou comer tudo isso. Tá aqui, ó. Agora eu vou usar com margarina. Hoje não vai ser com... Não vai ser com carne, não. Eu amo com carne, mas amo com margarina de todo jeito. Pode pôr muito não, né? Se não... Aí você usa a gosto, tá, gente? O sal eu deixei só aquele. Não coloquei mais. Tá? Ó, é bom fazer e já passar margarina que a gente já derrete. É uma delícia, gente. Eu amo demais. Tá? E aí tá aqui, ó. No meu pratinho post-me, que eu amo tanto. E agora é só... Saborear. Tá? Quero mandar um beijo grande aí pro pessoal... Pessoal que é... Chegou no meu canal agora. Os novos inscritos. Tá bom, gente? E... Agradecer... A vocês. E agora eu vou experimentar aqui pra vocês ficarem com vontade. Hum... Muito bom. O sal ficou um pouquinho... Um pouquinho... Um pouquinho frio de sal. Quem gosta com um pouco mais de sal, dá pra colocar um pouco mais. Mas pra mim tá perfeito só essa quantidade. Gente... Maravilhoso. Hum... Vou dar tchauzinho pra vocês que eu preciso comer essa delícia. Vou aquecer ali um cafezinho com leite que eu amo. Ai... Beijo, até o próximo. Tchau. Ó, não esquece. Tchau.